Na edição de maio de 2012 do Governador Responde, a pergunta mais votada trata sobre assédio moral no trabalho. O tema proposto pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul obteve mais de 700 votos. Os autores da pergunta querem saber como o governo do Estado pretende prevenir e reprimir a prática de assédio moral na administração pública. Essa questão do assédio moral, a origem dela, foi revelada a partir dos grandes movimentos que ocorreram principalmente na segunda metade do século passado para afirmar o direito de igualdade das mulheres perante a lei, seja perante as condições de trabalho, seja nas relações sociais mais comuns. E depois ela foi evoluindo positivamente e o assédio moral não passou a ser somente uma questão relacionada com a mulher, especificamente com a sexualidade. O assédio moral hoje é visto como qualquer forma de agressão subjetiva que vise desconstituir o outro indivíduo a partir de uma posição de força, a partir de uma posição de autoridade, a partir de uma posição de império que tem, por exemplo, um chefe, um diretor, um secretário, sobre uma pessoa que hierarquicamente está em uma posição desfavorável para resistir a este tipo de violência subjetiva. Mas, de fato, a questão do assédio moral tem muita ligação com os direitos da mulher, com a independência e autonomia da mulher, com a condição da mulher no ambiente de trabalho. A Central Única dos Trabalhadores está operando um debate sobre este problema do assédio moral através de um projeto que está sendo discutido publicamente e que o nosso governo se associa a esse debate. Está associado a esse debate e, inclusive, está tomando providências internas em relação a isso. Nós temos um núcleo de atenção à saúde do servidor e da servidora que trata destas questões. Este núcleo já constituiu no governo uma estrutura de acolhimento. Essa estrutura de acolhimento visa rapidamente ouvir as pessoas que são ofendidas, que são assediadas moralmente, para que a administração dê uma pronta resposta e exerça, portanto, a sua fiscalização e, se necessário, a sua coerção político-administrativa para terminar com esse tipo de atividade, com esse tipo de violência contra as pessoas. Nós, agora, no mês de agosto, nós estamos fazendo um seminário do governo. Esse seminário envolve organizações não governamentais, instituições da sociedade civil, entidades representativas dos servidores públicos, precisando tratar desse tema de maneira aberta, tratá-lo de maneira integral, para, com isso, nós aperfeiçoarmos o nosso combate a esse tipo de assédio. Então, o nosso governo está preocupado, sim, com isso. Isso é uma questão relacionada com a saúde psíquica e também física dos nossos servidores e servidoras, e, particularmente, em relação à defesa da integridade subjetiva da mulher no ambiente de trabalho, nós sabemos que isso tem muita importância.